Olá, vamos para mais uma questão de interpretação de gráfico e estatística do Enem de 2012 Matemática, eu sou o professor Cláudio Teodista Questão 148 do Enem de 2012 O dono de uma fábrica resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011 Então está aqui o gráfico E aqui, esse eixo representa as vendas e esse eixo horizontal representa o mês De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente Essa palavrinha respectivamente significa nessa ordem, está certo? Respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 Então eu quero saber nesse gráfico aqui onde é que teve maior e menor venda absoluta Então esse gráfico é muito direto, esse gráfico aqui representa a venda E ele está pedindo exatamente as vendas Então perceba que onde é que esse gráfico está mais alto Onde ele estiver mais alto é onde ocorreu a maior venda Portanto, no mês de junho ocorreu a maior venda Está certo? E onde ele estiver mais baixo é onde ocorreu a menor venda No caso aqui em agosto Está certo? Portanto, agosto, junho e agosto foram onde ocorreram maior e menor vendas respectivamente Letra E, junho e agosto Ok, uma questão muito fácil, muito simples Espero que você tenha compreendido a solução Aquele abraço, até a próxima!